Simper for the Devil é um filme de 2023, um thriller de suspense norte-americano que faz alusão direta ao clássico dos Rolling Stones. O filme é dirigido por Yuval Adler e protagonizado pelo nosso queridíssimo Nicolas Cage, que aqui ele está brutal, como um passageiro sequestrador que ninguém sabe os reais motivos que leva ele a fazer tudo o que está fazendo e isso só vai saber ao decorrer do filme. Joel Kinnaman faz o cara que está sendo sequestrado e é obrigado a dirigir para esse doidão interpretado pelo Nicolas Cage. Joel Kinnaman é um cara que está indo visitar a sua esposa que está tendo um filho dele e ele precisa chegar com o máximo de urgência no hospital. E lá ele encontra um cara doidão com o cabelo rosa interpretado por Nicolas Cage que começa a gritar com ele e mandar ele entrar no carro com uma arma na mão. E daí começa todo o thriller de comédia de erros porque tem esse personagem exagerado do Nicolas Cage que é a cereja no bolo do filme. Esse filme é um filme de personagem que só funciona porque o ator é bom e o personagem é bom. totalmente caricato e exagerado, mas por opção da direção esse personagem vai ficar guardado na tua memória. Você fica pensando até qual limite esse psicopata vai e o filme vai fazendo um road move com eles dentro do carro conversando e passando em alguns lugares específicos o filme não tem muitas locações e não tem muitos personagens fora esses dois. Alguns personagens aparecem só para ser vítimas desse psicopata totalmente alucinado. O filme é um blockbuster de uma hora e meia um filme que é para ser direto e é para não dar pistas no começo e revelando tudo nos diálogos no meio do filme. O filme te pega, deixa você dentro do filme. Não é um espetáculo de filme, mas é um filme que faz parte da boa biografia de Nicolas Cage. Não será lembrado em nenhuma das premiações do ano pois é um filme abaixo desse nível de premiação mas também não é um filme totalmente descartável. Se você quer dar boas risadas e assistir um thriller até interessante vendo Nicolas Cage atuando bem e fazendo um psicopata essa é uma boa dica Simper for the Devil. Se você gosta do nosso canal e curte o nosso conteúdo não deixe de se inscrever, deixar o seu like e participar do nosso canal e contribuir de todas as formas. Valeu galera!